Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui trazendo o Car Parking, mano Um jogo que vocês pediram muito, beleza? Já trouxe, na verdade eu já trouxe Porém vocês falaram que era pra eu entrar porque tinha uma coisa nova Eu não sei o que tem de novo aqui, mano, não sei, não faço a mínima ideia Mas, a gente vai jogar Eu até comprei um 350Z, olha o meu 350Z Tá pesado, não tá não? Car upgrade, será que a gente tem dinheiro pra dar um upgrade? O joguinho é bem da hora o Car Parking e vocês me pedem muito, mano Parece que vocês jogam isso pra caramba, né? Porque de tanto pedir, se você for olhar os comentários nos outros vídeos de celular Você só vê Car Parking, é Car Parking Multiplayer, é Car Parking, é Car Simulator É tudo esse tipo de jogo aqui, ó, entendeu? Então eu resolvi trazer pra vocês aí pra ver como que é assim Tipo, já trouxe já uma vez, mas ok, eu não lembro, né, véi? Tem muito tempo Exterior, aqui a gente tem como pintar, né? Beleza, ó, tem como a gente pintar Caraca, azulzão, ficou louco, hein, mano? O jogo é de graça, tá, galera? Pra celular, qualquer pessoa pode baixar aí no seu celularzinho e baixar E acabou, já tá jogando, é tudo nosso Fortaleceu, tamo junto, é nóis, tá ligado? E é de celular, eu tô jogando no computador porque eu jogo pelo emulador Então é mais cômodo pra mim, tá ligado, mano? É mais cômodo aqui pra eu poder... Caraca, lá, colocar um aerofóliozinho, ó Cinco mil aerofólio? Rapaz, tá caro pra diacho, hein, véi? Olha isso aqui Isso aqui até que ficou da hora, mano Caraca, mano Eu vou colocar isso aqui, mano, tô nem vendo Beleza, tamo junto, é nóis Vamos ver aqui na frente aqui, mano Da outra vez eu não tinha feito isso, não, mano Da outra vez eu não tinha feito isso, não Cadê, mano? Volta, 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 volta Aqui, ó Aqui, ó Vamos ver Caraca, doidão Rapaz, mas as paradas é muito caras, mano As paradas é muito caras Muito caras mesmo, véi Ok, ó Esse aqui é o mais simples, né? Esse aqui, cinco mil Aí se eu for colocar esse aqui, ó Já vai mais não sei quantos mil, doido Não é tão bonito assim, mano Ó Nem muda pouca coisa, mano Vou colocar esse aqui, ó Cinco mil desse daqui Beleza? Não tá trocando, não Eu sei que não tá trocando, tá, galera? Porque eu tô, eu tô mexendo aqui pra ver de qual é Esse aqui Capô Tem como trocar o capô também pra deixar ele mais Turnar on fly, turnar on fly Beleza Vamos trocar o quê? Vamos trocar esse aqui Vamos colocar esse aqui, ó Na verdade, é Eu vou deixar esse aqui Show Coloquei, tô nem vendo A frente Nós vamos deixar essa daqui Essa daqui Vamos deixar essa daqui Beleza? Tô com 10 mil ali 10 mil pra poder gastar Vamos ver que roda Roda, tipo, uma rodinha estrela Que que é isso aqui? Bolt, Ariel, Itálica Pra escrever? É isso? Não, não quero escrever Quero ver uma rodinha aqui Da hora pro meu Nissan 350Z, mano 350Z, você tá ligado que é luxo, né, véi? Ó, vamos ver aqui Ixi Tem roda boa aqui não, mano Na moral mesmo Tô sendo sincero pra tu, mano Não tô vendo muita roda boa aqui, não Vamos deixar essa daí, ó Nossa, 16 mil Você é doido, véi Aí não dá, minha tropa Aí não dá Essas aqui é só com dinheiro Essas aqui dá pra coisar Vou deixar essa aqui, ó 4 mil e pouco Toma Beleza Isso aqui é o que? Adesivo? Não, não quero adesivo Não quero isso Não quero isso Isso aqui é só adesivo, galera É só adesivo isso aqui, ó Dá até pra fazer uns adesivos Igual do Igual do Takashi, né? Vamos colocar aqui pra ver Ó lá Ó lá, que doideira Você coloca aqui assim, ó Fica parecido, não fica não? Ó aí, ó Quando você coloca Quando você coloca aqui, ó Aí você coloca no carro inteiro, tá ligado? Vai ficar parecido, mano E dá pra mudar a cor, ó Dá pra mudar a cor Deixar ele preto assim, ó Top demais, tá ligado? Top demais Beleza, vamos voltar aqui Vamos colocar, mano Mas e o outro lado? O outro lado vai ficar sem... Aqui, ó Tem como girar ele, ó Agora que eu fui ver, ó Tem como girar E tem como... Diminuir Ó aí, ó Ó que da hora, mano Dá pra fazer uns desenhos loucos aqui, hein? Ó, vamos colocar, mano Vamos colocar Ou... Vamos diminuir um pouco, né, velho? Pra poder... Aqui assim, ó Caraca, vai ficar louco, hein, mano? Meu carro ficou luxo, mano Só não tem mais dinheiro, ó Pra fazer tunagem de coisa Ó, de rebaixar Ah, aqui, ó Tem como aumentar a parada, mano, ó O que que é isso? Deixa eu ver isso aqui Isso aqui é pra colocar as rodinhas pra fora ali Pra fazer um driftzão pesado Isso aqui é pra dar uma rebaixada de leve Mano, o joguinho é bem completo, mano Gostei pra caramba mesmo, velho Agora eu lembrei dele, tá ligado? Agora eu lembrei dele Gostei mesmo, gostei mesmo Doni... Ah, ali não precisa pagar, não Pelo menos isso, né, velho? Pelo menos isso Show Vamos sair da garagem? Aí, ó Aí, ele é o brabo Colocar... Será que tem que pagar isso aqui também, galera? Não sei, hein Vou colocar um bonézinho dele Brabíssimo Tem como até colocar um bagulhinho Ah, acho que tem que pagar É só esses aqui que tem que pagar, ó Isso aqui eu não vou colocar, não, velho Isso aqui eu não vou colocar, não Camisa Vou colocar uma camisona branca logo Pesada Luvinha não precisa Mochilinha Vou colocar mochilinha, né, mano? Pra dizer que ele é do racha, né? Mas mochilinha tem que pagar Não tem dinheiro, não, mano A calça preta eu gostei Vou deixar a calça preta Tenizinho só tem esse E o bonézinho, mano Save Beleza Esse é meu personagem Aqui eu posso escolher outras aparências Bora que bora, mano Levels Single Pay Play E Online Game Vamos lá Vamos lá no Online Game Vamos ver se tem alguma coisa aqui pra nós, mano É... Isso aqui é pista de corrida Não sei o que City 2 Eu vou na primeira aqui Porque é onde que deve ter mais gente Vou lá Vou dar uma voltinha pra ver de qual é Pra ver se tem gente lá mesmo, tá ligado? Então, se preparem Eu já tô aqui, mano Já tô aqui pesadamente pesado aqui Mas só que, ó Até apareceu um cara aí, ó Com dó de... Dó de challenge Tá batendo meu carro, mano Olha lá, olha lá Que ele não racha O emulador, ele não tá, ó Ele não tá, tipo Aceitando As minhas paradinhas aqui, mano Deixa eu colocar aqui pra vocês verem, ó Aqui a gente coloca As configurações Tá ligado, ó Vamos supor Eu rasso isso aqui pra cá Aí eu clico aqui na setinha Pra escolher a tecla Só que ele não tá aceitando, mano Não tá aceitando tecla nenhuma Não sei se é o jogo Não sei se é o emulador A versão do emulador Não sei o que que pode ser Tá ligado? Mas Aqui, ó Analógico Nem o analógico vai, mano Nem o analógico vai Tá ligado? Fica um negócio Fica um negócio estranho aqui, mano Ó Eu digito aqui, ó W S D S Não dá, velho Não dá Não dá Não tá indo de jeito nenhum, mano De jeito nenhum Pra gente poder guiar O personagem aqui, tá ligado? É, mano É complicado Mas vamos dar um rolê aqui com a mão mesmo Vamos dar um rolê Vamos tentar Vamos tentar dirigir o carro Vamos tentar dirigir o carro assim, ó Aí, ó Aí, ó Nossa, o carro tira onda, mano Nossa, o carro tira onda demais, velho, ó Vou encostar ali com os caras ali Vou encostar com os caras ali O jogo eu aprovo Na moral mesmo Ó, tem um GTRzão ali, ó Vamos estacionar aqui, mano, ó Vamos estacionar aqui Foi mal aí, GTR Ah, tem umas paradinhas aqui, ó Pra passar a marcha e pá Tá vendo? Mas pela mão é complicado, hein, mano Pela mão é complicado Aí, ó Saí do carro, meu parceiro Ó A gente anda por aqui Ó o Skyline, ó o Skyline chegando Ó lá, 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 lá Skyline brabíssimo, doido Um GTRzão E é tudo online, mano Se você quiser conversar, ó Se você conversa aqui O microfonezinho ali, ó Ó lá o doidão lá, ó Ó, tem alarme Você viu o cara estourando alarme? E aí, my bro? E aí, my bro? Ó lá, ó Fitou meu carro logo de cara Você acha o quê? O carro do pai também? Hum, ele entrou no meu carro, doido Qual foi, doido? Ele roubou meu carro, doido É meu, pô, é meu Ó lá Ele perguntando Deixa eu ver aqui É meu, pô, é meu Eu posso testar? Posso testar? Claro que você pode, mano Você pode tudo Pode ir lá, mano Vai lá, vai lá, mano Acelera aí Acelera aí, acelera aí Pode testar, pode testar, mano Você pode tudo Vai lá, vai lá, vai lá Voto já Vai lá, vai lá Pode ficar à vontade, mano Se quiser pegar pra você também E levar pra casa É tudo seu, mano O cara levou o meu trânsito que eu tô fazendo O cara levou o meu trânsito que eu tô fazendo Eu nem Caraca, mas isso aqui é tipo um roleplay, mano Você troca ideia com a galera Esses vídeos Tá a prova viva aí Mano Carpark é o nome do jogo, beleza? Baixe aí, mano Jogue com seus amigos Se pá, vamos montar logo uma sala Beleza? Porque tem como montar uma sala Vamos montar logo uma sala Pode crer Pra gente Ó, tem até chat, mano Aqui, ó Pô, o moleque mandando drift Ó, como é que ele estacionou, doido Raridade, agora Ó, onde? Vou valendo a minha Lambo Pee, Ana Júlia Pee Ana Júlia, tudo bem? Alguém precisa de Ubi Estou dizer Valeu, meu bom Valeu, valeu, valeu Pensei que você ia roubar Nada, nada, nada Tamo junto Então, mano Muito da hora Muito da hora o jogo Eu vou montar uma sala, mano Quando eu montar Eu vou logo falar com vocês aqui, mano Pra todo mundo entrar Pra gente fazer um vídeo, beleza? Com todo mundo Dentro do servidor lá Que eu for montar lá Beleza? Pra gente esbagaçar, mano Quem tem moral Quem tem moral Coloca aqui no likezão Deixa o likezão Se você tem moral de fazer isso E já comenta aí também E é bom que todo mundo Vai poder jogar Porque é de celular De graça Então, meu parceiro Ideia top Ficando com o vídeo por aqui Espero que todos vocês tenham gostado Deixa aquele likezão pesado Se inscreva aqui no canal Se você ainda não for inscrito, beleza? E é isso, mano Compartilhe pra geral aí, mano Pra mostrar esse jogo aí Pra gente fazer essa sala incrível aí Tamo junto É nóis E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho